Na região norte do estado, o desenvolvimento da cultura do trigo encontra-se na fase de perfilhamento. E nesse período, alguns manejos e práticas são importantes para garantir uma boa evolução das plantas e uma boa produtividade da cultura. Vamos conferir a orientação do extensionista da Emater, que traz algumas informações importantes. Olá amigos, estamos hoje em Palmeira das Missões, na Escola Técnica Celeste Gobato, onde a Emater está desenvolvendo um campo de cultura de trigo com diferentes variedades implementadas. Além de 17 materiais de trigo, nós também temos cevada, centeio, triticale, que são destinados tanto para a produção de grãos, forragem e silagem. Mas o objetivo de estarmos aqui hoje é para falar sobre a importância do manejo e um pouco do que a gente vai demonstrar a partir desse projeto, que está sendo desenvolvido em outros seis municípios. Primeiro, a cultura do trigo, nós precisamos ter uma atenção especial quanto à aplicação de nitrogênio. E aqui nós estamos na fase bem apropriada para este momento, que é o início do afilhamento. A segunda aplicação, ou a terceira, nós temos sempre uma parte do nitrogênio aplicado na base, na semeadura. Depois, em cobertura, a primeira aplicação se dá no início do afilhamento. E depois, a terceiro momento da aplicação de nitrogênio, é quando nós temos o início da elongação, onde vamos definir o número de espiguetas, o tamanho da espiga das nossas plantas. Mas também, além da aplicação de nitrogênio, precisamos ficar atentos ao manejo das plantas invasoras, como o azevenho, o nabo, que até mesmo estão apresentando uma certa dificuldade no controle, no desempenho dos produtos. Então o produtor precisa ter atenção, fazer a aplicação desses herbicidas com temperatura apropriada, condições de umidade relativa, boa luminosidade e usar produtos que tenham uma boa eficácia. Também estamos vivendo um ano em que se observa um pacote de condições para a incidência de doenças na cultura do trigo. Estamos tendo temperaturas mais elevadas, com um período de molhamento suficiente das folhas e também a presença de algumas doenças, principalmente em áreas onde nós temos o monocultivo, ou seja, cultivo de trigo sobre trigo. Então o produtor precisa ficar atento, porque sim, essas doenças vão acarretar uma maior pressão e aí nós temos que aproveitar as nossas estratégias, produtos para fazer este manejo e garantir com que a gente consiga entregar a nossa lavoura com boas condições de desenvolvimento e de produtividade. E para maiores informações, procure os escritórios em materno da nossa região, nossos colegas estão preparados com orientação para poder dar o acompanhamento necessário para que você tenha bastante sucesso na sua lavoura de trigo.